Bem, vamos trazendo aqui as informações, vamos direto ao município de Novo Itacolomi, porque está ocorrendo em Novo Itacolomi uma mostra cultural do Colégio Tomé de Souza. Quem está na linha comigo aqui é o diretor Miro, e ele vai trazer informações para a gente. Miro, primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo aqui nesse dia 22, dia do aniversário do colégio, nós fazendo a mostra cultural aqui. Agora, a mostra cultural do Colégio Tomé de Souza aí em Novo Itacolomi, até nós publicamos uma reportagem sobre uma impressora 3D que foi produzida por um aluno do colégio, e o fato chamou a atenção, é uma das atrações dessa mostra cultural, e essas amostras culturais são sempre muito importantes para despertar a criatividade dos alunos, não é Miro? Isso, é o momento onde os alunos colocam em prática o que eles veem na teoria. Então, essa impressora 3D, ela foi construída no Japão, já tem várias construções, assim, pelo mundo afora. Só que daí esse aluno, ele se destaca nas exatas, e aí o professor trabalha a teoria com ele na sala de aula, e aí ele, usando essa teoria, construiu a partir de peças de computadores que ele pedia aqui na escola, ou ali com os vizinhos, ele construiu essa impressora 3D, bem legal mesmo. E é um dos eventos, das construções, você tem aqui o robô mecânico que uma das nossas alunas construiu, tem o, da parte de biologia, construiu o sabão, tem construindo boneca de sentido africano, bem legal mesmo, então é um dos eventos, mas está repleto aqui de atrações. Nós temos 12 salas, em cada sala tem pelo menos 3 construções dos alunos. E a escola, o diretor, a direção, os professores, é sempre também incentivando os alunos, porque, e trazer a comunidade também para a escola, porque isso é muito importante, né? Isso, porque, é que nem hoje, a gente fez o convite às escolas municipais, ao CEMEI, à APAES, então eles estão vindo aqui sempre encantados, assim, já levam a lembrancinha, então é um momento, assim, de interação mesmo, comunidade, professor, escola, os pais podem ver as produções dos filhos, que normalmente, os professores trabalham o ano inteiro, mas as produções ficam presas em quatro paredes, dentro da sala de aula, então, às vezes, o pai não sabe o que o aluno produziu, então hoje é o momento deles poderem tirar um momento ali do horário de serviço, na hora do almoço, ou à noite, e está vindo aqui prestigiar as produções dos próprios alunos mesmo, dos filhos deles mesmo. Essa interação comunidade, escola, professores, alunos, ela é essencial, né? É essencial, porque valoriza o trabalho do aluno, porque hoje, ele, de repente, está construindo uma boneca ali, fazendo um sabão, ou construindo esse robô mecânico, ou mesmo a impressora 3D, que é o nosso carro-chefe aqui hoje. No dia de amanhã, ele vai estar indo para a faculdade pensando, e o pai vem ver ele hoje, então, ele vai mostrar, nossa, olha, uma construção que eu fiz hoje, meu pai veio valorizar, a família, a comunidade veio valorizar. Ele cria incentivo para estar buscando cada vez mais, e de repente, dia de amanhã, a gente está vendo eles aí, fazendo outras construções lá na faculdade. Nesse aniversário do Tomé de Souza, do colégio, a gente tem que ressaltar a importância dessa escola para a Novo Itacolomi, não é, Miro? Isso, 47 anos o colégio está fazendo hoje, o colégio é referência aqui no Vale do Ivaí, como escola pública, de qualidade, com ensino de qualidade mesmo, e a gente sabe que é uma construção, né? Desde, eu lembro da minha diretora, Dona Odete, a professora Marilda, Dona Catarina, então, é uma construção. Eu peguei ela num certo ponto e a gente caminha, coloca mais um grão de areia nessa qualidade já, que a gente não pega o colégio pronto e acabado, não pegamos ele do nada, do ponto zero. Esses diretores construíram até num certo ponto, e eu pego dali e coloco mais um grão de areia, que é para seguir nessa qualidade. Então, é referência aqui para os nossos... Tanto é que aqui no Novo Itacolomi já tem pais que têm condição de matricular o filho na escola particular, mesmo os professores, e nenhum aluno aqui é matricular na escola particular. Os nossos filhos, filhos dos professores, os filhos de pessoas bem-sucedidas na cidade, todos eles estudam o nosso colégio porque acreditam na qualidade do colégio. E a cada ano, todo começo de ano, a gente mostra os alunos que estão indo para a universidade. Em todas as faculdades da região, nós colocamos nossos alunos. Ô, Mira, o Mira é um aluno que virou professor e que virou também, se transformou também no diretor do seu próprio colégio. Então, você entende as duas faces do estudante, do professor, do seu próprio colégio, e aí fica mais fácil trabalhar também, né? Fica. Como eu estudei aqui, então, eu acho que fica fácil de eu poder enxergar, assim, o caminho que eles têm que percorrer. E não sei se, para mim, o estudo fez muita diferença de eu ter estudado. Eu quero ver todo mundo estudando, todo mundo fazendo faculdade ou um curso técnico, algo assim, porque para mim fez muita diferença. E eu olho para trás, parece que foi ontem que eu estava ali pela cidade andando com uma galinha debaixo do braço, fazendo briga de cachorro, batendo figurinha, e hoje eu estou aqui podendo incentivar esses alunos a saírem para a faculdade. Então, é gratificante para mim mesmo poder encontrar com esse aluno hoje e poder ver o experimento dele aqui agora, aqui dele e dos outros, desde os pequenininhos que construíram, desde coisinhas simples até essa impressora. A Mostra Cultural é só hoje ou amanhã também, Mira? Isso. Vai acontecer só hoje. Por conta da gente ter, os alunos terem o vestibular agora próximo, né? Tem os alunos do primeiro ano, segundo ano, que fazem o PAS, que é para tentar uma bolsa lá na UEM. Então, a gente, para não prejudicar o conteúdo mesmo, ministrado pelos professores, a gente faz a mostra num dia só. Então, uma oportunidade única é mesmo para os pais estarem vindo hoje aqui. Vai estar funcionando durante todo o dia, até 10 horas da noite. Então, eu falo que vale a pena mesmo. Mesmo para quem não tem filho aqui, vale a pena, passando aqui perto do colégio, para vir aqui e dar uma olhada, valorizar, tirar uma foto e depois sair no site da escola, fazer parte da história do Tomé. Do jeito que tem 47 anos, a gente pega as fotos aqui e relembra de muitos ex-alunos com histórias grandes que passaram por aqui. Então, penso que o pessoal que passar por aqui vai estar colocando o seu pontinho ali, a sua vírgula, nessa história do Tomé, para frente, daqui para frente. Mira, parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado e por tudo que você tem feito pela educação de Novo Itacolomi, e por esses alunos que estão aí no Colégio Tomé de Souza. E até, eu sei que o seu trabalho sai fora das fronteiras do Colégio Tomé de Souza. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e qualquer comunicado, aquilo que a gente puder ajudar nesse processo de qualidade, de educação com qualidade em Novo Itacolomi, a gente está aqui à disposição. Isso, eu que agradeço o blog, é isso, sempre parceiro ali. São cidades vizinhas aqui, então sempre que a gente precisa recorrer a um anúncio, alguma coisa, a gente pode recorrer ao blog. Novo Itacolomi já acostumou a querer saber das informações, das notícias, acessando o blog ou ouvindo a rádio, porque eles sabem que surgiu uma notícia, vai estar aí, para o bem ou, às vezes, notícia informativa, vai estar aí. Então, fica aí o convite a toda a população, a quem estiver passando por Novo Itacolomi, a visitar as dependências aqui do Colégio Tomé de Souza, três horas até as apresentações do teatro, feitas pelos alunos. Então, olha, Berimbau, você é um parceiro mesmo, agradeço muito aí a parceria e ajuda aí, para divulgar a nossa amostra cultural aqui. Obrigado mais uma vez, tá bom? Tá bom, você tá. Aí as informações, vamos lá com o professor Miro. Então, está tendo a amostra cultural, dá tempo ainda, e até a noite, lá na cidade de Novo Itacolomi, que, se for lá, vai poder ver a invenção de um aluno, seria a reprodução de uma invenção, que é a impressora 3D. Ele conseguiu produzir uma impressora 3D, e ela está lá funcionando. Ela imprime ali um desenho em 3D, na nossa página da internet tem algumas fotos dessa impressora, mas o importante é você ir até o Colégio Tomé de Souza para conferir. Você quer de novo Itacolomi ou da região, durante todo o dia e até a noite, essa amostra cultural estará acontecendo.